Bom, boa tarde a todos. Vamos retomar a nossa reunião. O senhor do secretário que chama o próximo item. O item 24, processos. Rt8.500, 6388, 200811 e 6386, 200814. Petições apresentadas pela empresa Enerbios, consultoria de energias renováveis e meio ambiente limitada para anulação dos despachos 1.112, de 2011, e 3.175, de 2010, emitidos pela SGH, os quais concederam aceito aos estudos do projeto básico das PCHs, quilômetro 14 e quilômetro 19, ambos elaborados pela empresa Brasfac Limitada. Diretor relator, doutor Romeu Damosete Fofino. Em 11 de novembro de 2008, por meio de despachos 4.174 e 4.175, anos de 2008, a empresa Brasfac Limitada teve efetivado como ativo seus registros para a realização dos projetos básicos da PCHs. Quilômetro 14 e quilômetro 19, esses atos previam a entrega dos estudos até 20 de novembro de 2009. Em 2 de agosto de 2009, a empresa Enerbios, consultoria em energias renováveis e meio ambiente, também obteve registro ativo para a elaboração dos projetos básicos das citadas PCHs. Em 29 e 30 de dezembro de 2009, os registros da Brasfac foram transferidos para a condição de inativo por não terem atendido o prazo para a entrega dos referidos estudos. Tais decisões foram posteriormente reconsideradas, uma vez ter sido constatado que os estudos foram protocolados na data correta. Em 3 de março de 2010, a SGH decidiu não aceitar o projeto básico da PCH a quilômetro 14, entre outros motivos, por deficiências nas investigações geológicas e geotécnicas e pela ausência de laudo, atestando que os estudos foram realizados observando as normas vigentes. Em 4 de março de 2010, a SGH decidiu não aceitar o projeto básico da PCH a quilômetro 19, tendo constatado a ausência de anotação de responsabilidade técnica, a ERT, do responsável TEC pelos estudos cartográficos, topográficos, e também no laudo, atestando que os estudos foram realizados observando as normas vigentes. Em 1 de julho de 2010, a BRASFAC representou o projeto básico da PCH a quilômetro 14, o qual novamente não foi aceito. Na ocasião, verificou-se que as fotos dos testemunhos de sondagem não permitiam a visualização do material. Em 2 de julho de 2010, a BRASFAC representou o projeto básico da PCH a quilômetro 19, o qual foi aceito em 25 de outubro de 2010, por meio do despacho 3.175. Em 7 de fevereiro de 2011, a BRASFAC protocolou nova versão do projeto básico da PCH a quilômetro 14, o qual foi aceito em 15 de março de 2011, por meio do despacho 1.112. Em 27 de junho de 2012, a ENERBIUS apresentou o pedido de acesso às informações e atualização dos despachos, e anulação, desculpa, dos despachos 1.112, 2011 e 3.175, 2010. Em agosto de 2012, a Procuradoria-Geral da ANEL opinou pelo indeferimento das petições apresentadas pela ENERBIUS. E em 27 de agosto de 2012, a ENERBIUS protocolou o pedido de providências por possível inobservância da integralidade do checklist de verificação para concessão de aceite relativo ao projeto básico da PCH a quilômetro 19. Em 28 de setembro de 2012, a SGH concluiu pelo não acolhimento dos pedidos da ENERBIUS. Em 6 de novembro de 2012, após ter acesso aos projetos de seu concorrente, a ENERBIUS protocolou documentação buscando comprovar a inobservância pela BRASFAC do cumprimento integral do checklist para fim de aceite pela ausência da ART, dos laudos e da declaração de acervo técnico do profissional ou da empresa que executou o serviço. Após ser instada a se manifestar, a SGH informou em 23 de janeiro de 2013 que não consta a ART do laudo de geologia nos estudos da empresa BRASFAC. Em 31 de janeiro de 2013, foi oportunizada a BRASFAC a possibilidade de se manifestar sobre essa questão. Em 19 de março de 2013, a Procuradoria-Geral da ANEL opinou pela anulação dos despachos que concederam aceite aos projetos básicos apresentados pela BRASFAC, concedendo-se o prazo em prorrogável de 90 dias para a representação dos estudos. Por último, em 25 de abril de 2013, foi realizada a reunião com o representante da ENERBIUS Nessa mesma data, essa empresa reiterou seu pedido para que os despachos que concederam aceite à BRASFAC fossem anulados, sendo os respectivos registros inativados, uma vez que os estudos permanecem incompletos. A ENERBIUS já detém o aceite para os potenciais em questão. Preteou ainda que a SGH seja instada a se manifestar novamente, enfrentando todos os argumentos que apresentou. É o relatório. Posição da Procuradoria. A Procuradoria se pronunciou nos autos dos dois processos por meio dos pareceres nº 137 e 138 de 2013. Em ambos os pareceres, a conclusão foi a mesma, no sentido da anulação do aceite ao projeto básico das PCHs e pela concessão de prazo improrrogável de 90 dias para a representação dos estudos, o que a Procuradoria fez com fundamento no artigo 17 da Resolução nº 395, de 1998. Quanto aos requisitos de admissibilidade, conforme a análise da PGE, as petições em questão devem ser encaradas como requerimentos de invalidação de ato administrativo, não estando sujeitas ao prazo dos recursos em geral. Assim, considerando o poder de autotutela da administração pública, as petições apresentadas merecem ser conhecidas, dada a alegação de suposta ilegalidade dos despachos nº 1112, de 2011 e nº 3.175, de 2010. A Enerbios alega que, durante a realização de seus estudos e pelo contato que manteve com os moradores da área onde serão implantados as PCHs, não encontrou qualquer evidência física ou testemunhal de que a empresa Brasfac tenha realizado os estudos de sondagem geotécnica de fundamental importância para o projeto básico e constante no checklist da SGH disponível no site da ANEL. Assim, a Enerbios inferiu que tais estudos não foram realizados e que, consequentemente, o checklist para a sete de projetos básicos da PCH não poderia ter sido integralmente cumprido, caracterizando a ilegalidade dos atos da SGH. Após ter tido acesso ao projeto de seu concorrente, a Enerbios teria comprovado a ausência da ART relativa ao laudo de geologia da ART dos furos de sondagem rotativa e da declaração de acervo técnico associada à experiência do geólogo que teria realizado o serviço. Posteriormente, apontou ainda que a Brasfac não apresentou nenhuma imagem das atividades de sondagem que teria realizado e que as respectivas caixas de testemunho não foram devidamente identificadas. Estado a se pronunciar sobre o material encaminhado e os argumentos apresentados pela Enerbios, a SGH informou apenas que não consta a ART do laudo de geologia nos estudos da empresa Brasfac. Ainda assim, apenas tal fato já é suficiente para que seja declarada a nulidade dos atos que concederam o aceite aos projetos básicos das PCHs quilômetros 14 e 19 apresentados pela Brasfac. Apesar de ter sido concedida à Brasfac a oportunidade para apresentar suas considerações sobre tal situação, a mesma não encaminhou qualquer manifestação. Conforme a análise da PGE, a anulação deve retroagir ao momento imediatamente anterior àquele do ato anulado. No presente caso, nessa ocasião, ainda não havia sido concedida aceite a nenhum projeto básico relativo aos aproveitamentos em questão. Assim, deveria ser oportunizada a Brasfac a possibilidade de representação dos projetos básicos das PCHs quilômetros 14 e 19. Tal posicionamento foi motivado pela PGE conforme transcrito a seguir. Então, a PGE sustenta essa sugestão aqui, essa posição, basicamente, nesses três topos que eu vou ler. Percebe-se, assim, que a empresa Brasfac foi prejudicada em virtude da adoção de uma conduta equivocada da administração, qual seja, a concessão de aceite a projeto básico sem a observância de todos os requisitos do checklist. Logo, não pode o administrado ser prejudicado pela conduta indevida da administração, razão pela qual esta Procuradoria Federal entende que, após a anulação do aceite ao projeto básico apresentado pela Brasfac, deve-se possibilitar a representação desses estudos. Dito de outra forma, prossegue aqui a Procuradoria, a concessão do prazo para a representação do projeto básico à Brasfac se justifica diante da prática de ato indevido pela administração a saber a concessão de aceite quando a conduta correta seria sua negativa e a devolução do projeto com a fixação de novo prazo para sua representação, não inferior a 90 dias, com base à época do que dispunha a Resolução 395-98. Destaque-se, contudo, que o fundamento para a atual concessão de prazo não é mais o exposto na Resolução 395-98, uma vez que, nesse momento, a empresa Enerbios já possui aceites concedidos para as PCHs em questão, mas, sim, o CAP do artigo 17 da Resolução 395-98, cuja redação dispõe que, examinado o aceite, o primeiro requerimento de autorização, a ANEL informará aos outros interessados que possuam registro ativo para o mesmo aproveitamento, assinalando-lhes prazo de 90 dias para a apresentação do projeto básico. Por outro lado, dado o ambiente concorrencial do presente processo, não entendo como razoável possibilitar a Brasfac a reapresentação da íntegra do seu projeto básico nesse momento, mais de um ano após a concessão dos seus aceites. Tal atitude caracterizaria a oportunidade para que essa empresa pudesse rever todos os itens de seu estudo, enquanto seu concorrente teve seu prazo para entrega dos estudos reduzido justamente devido ao aceite da Brasfac. Assim, deve ser concedido o prazo à Brasfac para a representação apenas dos elementos que faltaram na fase de aceite, caso a RTS e declaração de acervo técnico. destaque que tais documentos não têm qualquer influência sobre os demais elementos dos estudos entregues. Sobre o conteúdo dos estudos entregues, cabe reforçar mais uma vez que a fase de aceite técnico, conforme já esclarecido em processos anteriores, resume-se à verificação prévia e superficial dos estudos entregues e tem por objetivo verificar se a documentação apresentada possui conteúdo minimamente aderente às condições gerais previstas na Resolução 395. Por sua vez, o mérito dos estudos entregues será alvo de aprofundada a verificação na fase de análise dos projetos básicos para fim de aprovação. Conforme esclareceu o SGH, caso os estudos de sondagem geotécnica não tenham sido executados de maneira adequada por parte da Brasfac, tal fato será devidamente apurado nessa fase, que ainda não se encontra iniciada. Nesse ponto, cabe lembrar que para o início do processo de análise, a SGH demanda que os concorrentes apresentem as respectivas licenças ambientais, como ocorre em diversos casos, geralmente um dos concorrentes não tem interesse em buscar o licenciamento por não ser o detentor da maioria das terras para implantação da usina, que é o critério de desempate nos casos de concorrência no âmbito da Resolução 395.98. Dessa forma, a análise dos processos acaba por ficar paralisada. Então, buscando uma alternativa para evitar tal situação, proporcionar maior celeridade para a definição do selecionado em caso como esse, a SGH apresentou proposta de alteração de resolução para permitir a realização de hierarquização dos concorrentes em momento anterior à obtenção da licença ambiental e a análise para verificar se o projeto está apto para aprovação. Dessa forma, haveria apenas um agente autorizado a buscar o licenciamento ambiental. Tal proposta encontra-se, nesse momento, em análise pelo diretor-relator. Essa é uma proposta que está em análise no âmbito da diretoria com o diretor que relata a matéria, que, se não me engano, é o doutor André. Com relação à alegação da Enderbius de que a Brasfac vem sendo sistematicamente beneficiada pela SGH ao longo de todo o processo, isso é uma alegação que ela coloca nas manifestações dela, verifico que tal acusação é improcedente. A reconsideração do despacho que havia inativado os registros da Brasfac se deu no exercício do juízo de reconsideração pela SGH, o qual foi adequadamente praticado por aquela superintendência. Ademais, a concessão de prazo para a reapresentação dos estudos não aceitos é o procedimento corriqueiramente utilizado para os processos que se encontram sobre a resolução 39598 e para os quais ainda não há aceite para nenhum concorrente. Sobre o aceite, sem o cumprimento integral do checklist, com antecipação do prazo e entrega dos projetos da Enerbius, tal situação de fato ocorreu por falha na instrução do processo, mas não verifico em nenhum momento que tal equívoco tenha decorrido de ato deliberado para beneficiar a Brasfac. Dessa forma, tais acusações da Enerbius devem ser afastadas. Finalmente, sob o pedido da Enerbius de informações sobre os estudos do seu concorrente, cabe ressaltar que a norma organizacional número 15-2004 da ANEL previa que fosse conferido tratamento reservado às informações e documentos relacionados aos estudos do projeto básico de aproveitamento hidrelétrico até sua aprovação. Nesses termos, conforme observou a PGE, em seu parecer, deveriam ser identificados naquela ocasião os pedidos de fornecimento de certidão nos moldes em que foram requeridos. Entretanto, a revisão da referida norma aprovada pela Portaria 2365 de setembro de 2012, posterior à manifestação da PGE, determinou que fosse conferido tratamento reservado às informações e documentos relacionados a processos referentes a projetos básicos de aproveitamento hidrelétrico apenas no período compreendido, entre a entrega do primeiro estudo ou projeto até a entrega de todos os estudos ou projetos concorrentes. Nesse novo contexto, a SGH reavaliou o pedido de informações formulado pela recorrente, considerando a atual redação constante da norma organizacional número 15 e atendeu a solicitação apresentada. Então, do exposto e do que consta dos processos relacionados, voto por conhecer e dar provimento aos pedidos apresentados pela empresa Enerbios, consultoria em energias renováveis e meio ambiente limitada, de anulação dos atos da superintendência de gestão de estudos hidroenergéticos que concederam aceites aos estudos de projeto base das PCHs quilômetros 14 e 19 elaborados pela empresa Brasfac limitada, anular os despachos no 1.112-2011 e 3.175-2010 emitidos pela SGH e determinar aquela superintendência que oportunize a Brasfac a representação do prazo máximo de 90 dias dos documentos faltantes para o completo atendimento do checklist para fins de aceito dos projetos base das duas PCHs apresentados pela empresa Brasfac limitada. Eu voto em discussão. Romil, tem dúvida aqui num ponto? Seguinte, nós temos aqui dois projetos básicos. Tem o da Brasfac e o da Enerbil. O da Enerbil foi aceito, não é isso? E o da Brasfac é o que não foi aceito. Os dois estão aceitos. Aí a Brasfac entrou com argumentação dizendo que o da Enerbil não deveria ter sido aceito. Aí pontua lá o contrato. O Enerbil diz que está só reformulando aqui o raciocínio. Tem dois projetos básicos, Brasfac e Enerbil os dois foram aceitos. Aí a Enerbil questionou o fato de ter sido aceito o projeto da Brasfac por entender que a Brasfac não cumpriu o checklist. Não é isso? Eu fico com a dúvida no seguinte, se tivesse só um agente aqui, no caso só a Brasfac participando, a superintendência não deu aceite a eles. se eles entrassem aqui com recurso à diretoria e falaram olha, eu não cumpri o checklist mas é o IT sanável, me dá dez dias que eu apresento aqui o ART que seria razoável e a gente já fez essa concessão no colegiado. Aqui é só uma dúvida que tenho. A gente não estaria prejudicando aqui o projeto competitivo porque agora ela não está sozinha, tem dois interessados e tem uma resolução que põe uma regra. A princípio, há indícios de uma disputa que na minha convicção a disputa ela só existe quando temos dois projetos em condições de ser aprovado. Nesse momento não dá para saber ainda porque os projetos não foram analisados. Mas está arrumando para isso. A gente tem o projeto da Enerbios e tem o da Brasfac. Se a Brasfac não atendeu o checklist a gente não estaria aqui prejudicando um processo competitivo? Bem, eu entendo que... Desculpe. Nós discutimos isso num caso não sei se é fundãozinho e qual o problema? Se essa decisão em vez de o projeto ter sido aceito no momento em que o foi a SGH tivesse identificado o problema e tivesse em vez de ter dado o aceite ter dado o prazo que era o que se deveria fazer a Brasfac teria a oportunidade de representar no momento em que foi dado o aceite a Enerbios ainda não tinha aceite para o projeto dela. Então esse é o ponto. Como a gente está anulando o aceite da Brasfac a gente tem que tomar uma decisão para repor essa decisão que é anulada considerando as condições daquele momento. Foi isso que indicou a procuradoria. Então essa é a circunstância. O que você está colocando Julião é que a Brasfac apresentou primeiro. Isso. Então se a superintendência tivesse se agido de forma correta e indeferido no momento seguinte poderia ter apresentado de novo e não estaria prejudicado. Aqui então o fato de uma decisão não ter sido a melhor decisão agora poderia prejudicar a Brasfac. Tá. Compreendi. Então de fato não prejudica então a competição. Prejudicaria se fosse ao contrário. Se a Brasfac se fosse o inverso o que primeiro apresentou veio um depois e esse depois solicitar de novo que aí não caberia mais porque já tinha um aceite. Foi isso que nós discutimos nesse caso salvo engano foi no caso de fundãozinho que depois perdeu o objeto acabou que a gente não discutiu na diretoria a fundo da questão porque fundãozinho quem se insurgia era quem tinha apresentado o projeto depois. E é o que nós entendemos que essa prerrogativa de representação só seria daquele que primeiro apresentasse o projeto ou seja apresentasse o projeto quando ninguém ainda tinha aceite. Aí esse primeiro que aqui no caso é Brasfac ele tem essa prerrogativa de representar. Exatamente isso como está relatado aqui na verdade a Brasfac até tentou uma vez ele tinha lá problema enfim mas aí ela foi vamos assim chamar induzida a prosseguir com o processo daquela forma porque ela teve o aceite agora se eu anular seu aceite dela porque ela em tese agiu lá de boa fé na medida em que ela teve o aceite do seu projeto aí sim como você falou ela estaria sendo prejudicada mas o outro não está só a Enerbius está só restabelecendo o processo como ele deveria ter se dado então não é está correto a Brasfac teria oportunidade de reapresentar o que ele foi tolido com a Enerbius e agora a gente estaria aí sim a gente estaria prejudicando a competição eliminando a a Brasfac o que não me parece correto é que a única só nesse ponto ainda a única sutileza aqui porque como eu também pontuei aqui que a procuradoria entendeu que deveria oportunizar em 90 dias para ela representar o projeto mas eu estou aqui propondo limitar essa só para sanar aquelas questões não para possibilitar que ela represente o novo projeto senão aí sim eu estaria conferindo a ela um benefício em relação a Enerbius é eu acho que foi adequado esse ajuste do relator porque faz sentido só apresentar os documentos faltantes do checklist não o projeto como um todo que com decurso de prazo ela poderia apresentar um projeto com melhor qualidade prejudicando o outro concorrente e outro ponto Romeu é o seguinte o colegiado também já discutiu várias vezes a questão do checklist em diversos recursos checklist é um momento em que a superintendência não faz juízo de valor na análise apenas avalia se a informação está presente ou não eu vejo aqui que uma empresa alega que a outra não fez campanha de campo que nunca acessou a terra e questiona os dados de topografia de geotecnia apresentado de fato o momento para se ter essa conclusão é na análise do projeto básico o que está sendo feito e que de fato está correto é avaliar se tem dados geotécnicos ou não ela apresentou agora se o dado geotécnico é condizente com aquela área isso aí só será analisado no momento em que o projeto for apreciado que é posterior à etapa do aceite eu lembro que isso aí foi um dos balizadores para a decisão daquele caso da PCH2 acho que veio aqui umas 3, 4 vezes para a pauta essa discussão onde o agente que não tinha interesse seu interesse atendido sempre questionava que o empreendedor não foi lá fazer campanha de campo mas é só na etapa de análise do projeto que se pode se fazer se promover esse juízo de valor e não agora no âmbito do aceite é claro porque o aceite não garante nenhuma sinalização de aprovação do projeto garante apenas que ele terá será objeto de análise mas o mérito será analisado nessa fase seguinte é uma etapa apenas que presume que ele tem as condições de ser analisado ou seja tem as informações agora a qualidade da informação é na etapa seguinte é isso então em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator então proclam que a diretoria decidiu por conhecer e dar provimento aos pedidos apresentados pela empresa Enerbius consultoria em energias renováveis e meio ambiente limitada de anulação dos atos da SGH que concederam aceite aos estudos do projeto base das PCH quilômetro 14 e 19 elaborados pela empresa Brasfac limitada também decidiu por anular os despachos 1112-2011 e 3.175-2010 emitidos pela SGH e também determinar a SGH que oportunize a Brasfac a representação do projeto no prazo máximo de 90 dias dos documentos faltantes para o completo atendimento do checklist para fins de aceito dos projetos básicos já mencionados apresentados pela empresa Brasfac próximo item